Música Vem com o DJ, ele pensa que ele é mó piranha Vem com o DJ, ele pensa que ele é mó piranha Ele te bota, soca, soca, sem nem te preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Sem nem te preocupação Ele te bota, soca, 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 soca Ele te bota, soca, 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 soca Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceira O que é isso? O que é isso? O que é isso?